Os ciclomotores, que são uma espécie de bicicleta motorizada, tinham preços, digamos, atraentes. Um valor bem abaixo do mercado. Desconfiado dessa facilidade toda, um homem que queria dar de presente para a filha um ciclomotor decidiu procurar a delegacia de furtos e roubos de veículos aqui em Vitória, antes de fechar o negócio. Isaac Soares da Paixão, de 23 anos, e William Rodrigues Nunes, de 31. Eles foram presos no bairro de Lourdes, em Vitória. William estava com mais de 500 reais escondidos na cueca. A polícia acredita que o número de vítimas da dupla seja maior. O consumidor, ele tem que entender que não existe, na relação de comércio, milagre. A pessoa que oferta algo muito abaixo do preço de mercado, é sinal de que você deva tirar o pé do acelerador, da ansiedade e não fazer uma aquisição, sem antes ter a cautela, principalmente sendo veículo, automotor, de procurar as nossas equipes a furto de... A pessoa que oferta um ciclomotor, de procurar as nossas equipes a furtos e furtos e furtos e furtos e furtos. A pessoa que oferta um ciclomotor, de procurar as nossas equipes a furtos e furtos e furtos e furtos.